Aqui vem o Boom Shakalaka! Mentira, ninguém me ameaçou de morte, mas continuando, que nem eu disse, a minha lista de 2018 foi baseada na minha opinião. Mas e se fôssemos escolher o GOAT de cada franquia? Estatisticamente falando, através dos números. Sem os diversos vícios que a gente pode ter de época ou de opiniões dos outros, ou enfim, outras coisas. Eu resolvi fazer isso. E como melhor parâmetro de comparação dentre as épocas, eu escolho os WinShares. Vocês sabem o que são os WinShares? Eu já expliquei em outros vídeos, mas é que vai. WinShares é uma estatística avançada que quantifica o quanto um jogador contribui para a vitória do seu time. E como são calculados os WinShares? É um cálculo que varia, dependendo do que aconteceu, dependendo da época e dependendo do que aconteceu na temporada em questão. Eu vou deixar um link aqui na descrição, caso alguém queira saber detalhadamente como os WinShares são calculados. Mas o importante aqui é vocês entenderem por que os WinShares são uma medida numérica justa para se escolher o GOAT de cada franquia. WinShares são cumulativos. Jogadores com mais tempo de franquia levam vantagem contra quem jogou menos tempo na franquia. É, justo, né? E jogadores que contribuíram mais do que o seu companheiro para a vitória do time recebem a fatia da vitória mais alta. Justo, né? Dito isso, vamos para os verdadeiros GOATs de cada franquia, usando como critério de ranqueamento os WinShares. Atlanta Hawks, Bob Parrott, campeão pelos Hawks em 58, o único título da franquia. Parrott acumula 136 WinShares, liderando com certa folga em cima de Dominic Wilkins. Isso significa, a grosso modo, que Parrott individualmente trouxe 136 vitórias para o time de Atlanta. Pausem em cada time se quiserem ver com calma o top 10. No meu vídeo de 2018, eu também colocara o Bob Parrott. Boston Celtics, Bill Russell. 11 títulos em 13 temporadas como o principal jogador do time. Deveria ser o suficiente para nunca ser ultrapassado, certo? Mais ou menos. Se Larry Bird, que também jogou 13 temporadas, tivesse conseguido se manter em quadro por mais duas ou três temporadas, mesmo que em ritmo desacelerado, ele poderia ter passado Bill Russell. Brooklyn Nets, Buck Williams. E aqui temos a primeira diferença. Eu originalmente tinha colocado Jason Kidd, talvez influenciado pelo que eu vi, e pelo Jason Kidd ter levado o New Jersey Nets a duas finais, mas nos números, Buck Williams fica um pouco à frente. Julius Irving, que jogou apenas três intensas temporadas na época dos Nets na ABA, quase chegou lá. Charlotte Hornets, Campbell Walker. Ultrapassou Gerald Wallace, Muggsy Bogues e Larry Johnson aos 45 do segundo tempo, pois na sua última temporada em Charlotte, 2018-19, ele conseguiu 7,4 winchars. E aqui vocês percebem que os totais são bem menores que os dos outros times, e isso faz sentido porque os Hornets são uma franquia bem mais nova, e os winchars são cumulativos. Chicago Bulls, obviamente Michael Jordan, com mais do que o dobro de pontos que o segundo colocado. O segundo colocado, obviamente, é Scottie Pippen. Jordan só não liderou a liga em winchars em três oportunidades, quando era estreante, quando quebrou o pé durante a temporada, e quando voltou na primeira aposentadoria com a temporada em andamento. Cleveland Cavaliers, LeBron James, também com mais do que o dobro do que o segundo colocado, Mark Price, destaco o nosso Anderson Varejão, que está na sétima colocação em winchars na história da franquia. Foram 12 temporadas em Cleveland e um recorde de 8,1 winchars na temporada 2009-2010, ano em que os Cavs acabaram com 61 vitórias na temporada regular. Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki, outro que lidera com folga absoluta, inclusive quase colocando o triplo de winchars em relação ao segundo colocado, Rolando Blackman. Dirk liderou a liga em winchars em duas oportunidades, 2005-2006, quando os Mavericks foram campeões da NBA, e 2006-2007, quando ele foi MVP da temporada regular, mas os Mavs caíram na primeira rodada. Bom, até aqui foram sete times, em seis deles a minha opinião coincidia, batia com os números, com os winchars, mas agora teremos uma sequência de três franquias onde a minha opinião foi diferente dos winchars. Três não, duas e meia, vocês vão ver. David Nuggets, Dan Isol, eu tinha colocado o Alex English, que é o líder da franquia em jogos, pontos e outras coisas, mas nos winchars ele fica em segundo. O Isol tem 10,2 winchars a mais, porém ele é turbinado por 12,5 winchars de uma temporada pelos Nuggets na ABA. E aí fica a polêmica, ABA vale ou não vale? Aliás, olha o Nicola Jokic no sétimo lugar, no ritmo atual ele chega em primeiro em cinco temporadas. Detroit Pistons, Bill Lambeer, e essa eu achei curiosa. Eu tinha escolhido o Isaiah Thomas, e acho que muitos fariam o mesmo, mas Lambeer jogou o mesmo número de temporadas e vence nos winchars com folga. Quatro vezes All-Star e uma vez líder em rebotes no meio de uma era congestionada de pivôs. Estaremos subestimando Bill Lambeer ao classificá-lo apenas como um bom de briga? Golden State Warriors, Will Chamberlain. Por enquanto, eu tinha escolhido o Stephen Curry, e não à toa. Se ele jogar a próxima temporada na intensidade da última temporada inteira dele, ele ultrapassa Will Chamberlain e chega ao primeiro lugar. Foram 9,7 winchars em 2018-19. Curry também liderou a NBA em winchars na histórica temporada de MVP Unanime, 2015-16, com 17,9. Voltando aos que eu concordo com os números, Houston Rockets, Hakim Olajuwon, James Harden tem chances reais de ultrapassá-lo? Sim. Primeiro, ele tem que parar de pedir para ser trocado, é claro. Depois, ele precisa jogar pelo menos mais quatro temporadas numa intensidade similar à dos últimos oito anos em Houston. Apenas isso. Lembrando que Harden já liderou a NBA em winchars nos últimos quatro anos e em cinco dos últimos seis. Indiana Pacers, Red Miller, com quase o triplo de winchars do segundo colocado, e com nenhum jogador em atividade no top 10, dá para concluir que, então, pelo menos nos próximos 15 ou 20 anos, ele seguirá sendo o GOAT numérico dos Pacers. Red Miller está tão à frente que, mesmo com a fama de só arremessar e não passar a bola, ele é o líder da franquia em assistências. Los Angeles Clippers, Chris Paul. Eu tinha escolhido o Bob McAdoo por ele ter o MVP, em 74, 75, ainda em Buffalo, mas no vídeo original eu fiz mansões a Chris Paul e Blake Griffin. CP3 jogou apenas seis temporadas pelos Clippers, mas sempre com os winchars entre 10 e 16 por temporada. E se o DeAndre Jordan tivesse ficado mais meia temporada lá que seja, teria assumido a liderança. Los Angeles Lakers, Kobe Bryant. Mas vejam o equilíbrio. Aqui a carreira mais curta de Magic Johnson acaba o penalizando e jogando para o quarto lugar. Já o Kobe ultrapassou o Jerry West na temporada 2012-2013, quando teve 10,9 winchars. O curioso é que, nas últimas três temporadas do Kobe, em duas delas ele teve winchars negativos. Sim, a fórmula dos winchars permite isso. Mas aí está o GOAT que todos queriam. Não me matem mais. Memphis Grizzlies Margazal. Na disputa acirrada entre as duas lendas da franquia recente dos Grizzlies, ambos foram embora no período de Rebuild, mas Mark Gasol ficou seis winchars à frente. Como a franquia estreou apenas em 1995, temos um jogador com apenas 18,5 winchars no top 10, o grande Strong Miles Swift, segunda escolha do time então em Vancouver, no draft de 2000. Miami Heat, Dwayne Wade. Por mais que LeBron tenha sido fundamental para os títulos na década de 2010, é inegável que Wade é o GOAT da franquia. Eu o tinha escolhido e os números corroboraram. Wade lidera com folga, e a cereja em cima do bolo foi conseguir um triple-double na sua última partida pelo time em 2019, aos 37 anos de idade. Milwaukee Bucks, Kareem Abdul-Jabbar. Um título, três MVPs e 114,7 winchars em apenas seis temporadas, incluindo o recorde da história da NBA, 25,4 winchars na temporada 71-72. Abdul-Jabbar também é quem tem mais winchars na história da NBA, com 273,41, incluindo Bucks e Lakers. Yannis pode passar? Pode, mas precisa de pelo menos mais cinco temporadas jogando no nível atual. Minnesota Timberwolves, Kevin Garnett. Outro que lidera disparado, único MVP da história da franquia, mas vamos ver Karl-Anthony Towns, que já é o segundo em winchars. Se ele fizer carreira em Minnesota, com uma média de 10 a 12 winchars por temporada, ele conseguiria assumir a liderança em sete ou oito temporadas. É um trabalho difícil, mas se mantendo fiel à franquia, é possível. New Orleans Pelicans, Chris Paul, e muito pouco à frente de Anthony Davis, que era quem eu tinha colocado como GOAT dos Hornets barra Pelicans. Isso torna Chris Paul o único verdadeiro GOAT dos winchars, de duas franquias diferentes, muito graças à temporada 2007-2008, quando liderou a NBA com incríveis 17,8 winchars, e a temporada seguinte com mais 18,3 winchars. É o verdadeiro point GOAT. New York Knicks, Patrick Ewing, embora não tenha conseguido o título para a franquia, como os demais jogadores do top 3, garante a liderança com uma carreira duradoura e vitoriosa, e dois títulos de conferência, pelo menos. É o líder da franquia em jogos, vitórias, pontos, rebotes, tocos, roubos de bola e etc. E seu recorde de winchars são 13,5 na temporada 89,90. Oklahoma City Thunder, Gary Payton, assim como eu também tinha escolhido. Torcedores do Thunder, que nesse exato momento estão furiosos, não tem, nesse momento, como separar a história de Sonic e Thunder, ok? É a continuação do outro. Com seus 999 jogos e 123,8 winchars, Gary Payton supera a dupla, já do Thunder, Kevin Durant e Russell Westbrook. Orlando Magic, Dwight Howard. Sim, eu tinha colocado Shaquille O'Neal no meu vídeo, após ficar na dúvida entre os dois, contudo, com uma estatística cumulativa, Dwight Howard, que jogou oito temporadas em Orlando, derrota Shaquille O'Neal, que jogou apenas quatro. Até Nick Anderson, que jogou boas dez temporadas, apesar dos quatro lances livres desperdiçados, fica à frente de Shaq. Philadelphia 76ers, Dolph Chase. E aqui a gente culpa o nosso vício de memória recente. Sempre falamos de Dr. J, de Charles Barkley, de Allen Iverson, mas esquecemos que Dolph Chase foi o grande astro da franquia entre 49 e 64. 12 All-Star Games em 15 temporadas, campeão em 55, liderou a NBA Winchars em 57 e 58, com 13,7. Ninguém aqui ouviu jogar, mas o título de Gold no Sixers é merecido. Phoenix Suns, Sean Marion, e mais uma boa surpresa nessa disputa equilibrada, na temporada do segundo MVP de Steve Nash, 2005-2006, Sean Marion conseguiu 14,6 Winchars, 2,4 a mais do que o próprio MVP. Talvez isso seja a prova que nenhuma estatística é perfeita, né? Enfim, se Steve Nash não tivesse a passagem de seis temporadas por Dallas, certamente seria o líder aqui com o Fogas. Portland Trailblazers, Clyde Drexler. Uma estrela com longevidade, Drexler lidera por menos de 18 Winchars em cima de Damian Lillard. No ritmo atual, Lillard deve ultrapassá-lo em duas, no máximo três temporadas, e se tornar o novo verdadeiro GOAT dos Blazers. Como ele ainda tem 30 anos de idade, só uma improvável troca tiraria o iminente trono de Dane. Sacramento Kings, Oscar Robertson, estrela da época de Rochester e Cincinnati Royals, o senhor Triple Double lidera com mais do que o dobro do segundo colocado Jack Twyman. Mais uma vez, sem nenhum jogador em atividade no top 10 da franquia, Oscar Robertson pode comemorar a liderança pelo menos pelas próximas duas décadas com uma certa segurança. San Antonio Spurs, Tim Duncan, cinco títulos e dois MVPs em 19 temporadas, era mais do que esperado que ele também liderasse nos Winchars. O segundo colocado, David Robinson, com 178,7 Winchars, lideraria qualquer outro time da NBA, exceto Bulls, Mavericks e Jazz. Destaque para o trio multicampeão Duncan Parker Ginobili, todos no top 5, além de Kawhi Leonard em sétimo. Toronto Raptors, Kyle Lowry. Quando fiz o meu vídeo em 2018, eu escolhi o Vince Carter como GOAT dos Raptors. Mas vamos dar um pouco de contexto. Em 2018, os Raptors ainda não tinham sido campeões da NBA, e Kyle Lowry também não era o líder de Winchars naquela época. Hoje, por opinião, creio que eu escolheria o Kyle Lowry também, concordando com os números. Utah Jazz, Karl Malone. Ele é o líder de Winchars em uma franquia de todos os tempos com 230,3. E sabem o que é mais incrível? Que John Stockton é o segundo líder de Winchars em uma franquia de todos os tempos. Ou seja, John Stockton lideraria qualquer outra franquia da NBA no critério dos Winchars, exceto o seu próprio time. Por essas e outras que eu digo que esta é a maior dupla da história da NBA. Washington Wizards, Wes Unseld, MVP como rookie em 69 durante a era Russell Chamberlain, MVP das finais em 78 no único título dos Wizards barra Bullets, e 13 temporadas naquela que é a sua única franquia. Nada mais justo. John Wall e Bradley Bill estão no top 10, mas ainda precisam comer muito feijão com arroz para alcançar Wes Unseld. Então aí estão todos os verdadeiros Golds estatisticamente provados de cada franquia da NBA. Das 30 franquias, 19 eu concordei com os números, e 11 nós tivemos resultados diferentes com as devidas ressalvas para os Warriors de Curry, que vai se tornar logo mais, e dos Racklers que ainda não tinham sido campeões da NBA. E aí, concordam? Discordam? Quem vocês acham que deveria ser o verdadeiro Gold de alguma dessas franquias? Desculpem o vídeo que a essas alturas devem estar com mais de 20 e tantos minutos, tempos muito longos, espero que tenham assistido até aqui. Um grande abraço, digam o que vocês acham nos comentários, e até o próximo vídeo.